Carlinhos chapagão Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Com balde de cerveja e as mina fica maluca Tão me chamando é de boquinha de açúcar Olha a camisa mulherada que acabou de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Com balde de cerveja e as mina fica maluca Tão me chamando é de boquinha de açúcar E agora, agora, agora sou boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas mina que tá louca Me traz um monte pra, para nós comemorar Boquinha de açúcar, acabou de chegar E agora, agora, agora sou boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas mina que tá louca Me traz um monte pra, para nós comemorar Boquinha de açúcar, acabou de chegar Bora bebê, que o boquinha de açúcar acabou de chegar Carlinhos chapagão, a brigada diferente Avisa aí pra mulherada que acabou de chegar Eu tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Com balde de cerveja e as mina fica maluca Tão me chamando é de boquinha de açúcar Olha a camisa mulherada que acabou de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do chapadão Com balde de cerveja e as mina fica maluca Tão me chamando é de boquinha de açúcar E agora, agora, agora sou boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas mina que tá louca Me traz um monte pra, para nós comemorar Boquinha de açúcar, acabou de chegar E agora, agora, agora sou boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas mina que tá louca Me traz um monte pra, para nós comemorar Boquinha de açúcar, acabou de estrigar Carlinhos, chavadrão, amigadade e mente Vai, vai, alô meu parceiro, diz aí as produções Alagoas, hein, tô chegando, vai, vai Nós chega na balada, aliança no bus A mulherada grinta, chegou papai Nós chega na balada, aliança no bus A mulherada grinta, chegou papai Sou capa de revista, a mulherada é top 10 Pode trazer whisky, cerveja, é gelada Que o papai chegou Chegou o papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou o papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou o papai, chegou papai Que o papai chegou Eu não tenho nota de duzento, garçom tome dois de cem Pode trazer xandom pra nossa mesa também Que o papai chegou Chegou o papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou o papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai, que o papai chegou A macharada fica doida com o brilho do meu cordão Chega o dono da festa me chamando de patrão Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai, que o papai chegou Chegou papai, chegou papai, que o papai chegou Chegou papai, chegou papai, que o papai chegou Nós chega na balada, aliança no bus A mulherada grita, chegou papai Nós chega na balada, aliança no bus A mulherada grita, chegou papai Só capa de revista, mulherada é top 10 Pode trazer o whisky, cerveja bem gelada Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Eu não tenho nota de 200, gasto um tom e dois de 100 Pode trazer xandom pra nossa mesa também Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou A paquerama fica doida com o brilho do meu cordão Chega o dono da festa me chamando de patrão Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai Que o papai chegou Chegou papai, chegou papai E o chapadão chegou Vai, vai Cabinho, chapadão Pegada de frente Ela me pegou no fraca com a Camila e a Carol Deu, 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 deu E quer denunciar, quer me ver no xilindró Deu, 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 deu E aquele abraço pro meu parceiro Olavo César Produções Perno Bocô Tenho perdido em minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei meu celular Pra minha casa não cair Botei uma roupa nova E um perfume importado Instalei a bebida No porta-mala do meu carro Ela desconfiada Começou a me seguir E me pegou no fraca Aí deu Aí deu E deu B.O. pra mim Ela me pegou no fraca com a Camila e a Carol Deu, 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 deu E quer denunciar, quer me ver no xilindró Deu, 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 deu Ela me pegou no fraca com a Camila e a Carol Deu, 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 deu E quer denunciar, porque as duas são menor Deu, 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 deu Carlinhos, chapa com a Camila e a Carol Carlinhos, chapa com a Pegada de frente E a bebida E a bebida No porta-mala do meu carro Deu, 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 deu E quer denunciar, porque as duas são menor Deu, 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 deu Carlinhos, chapa com a Pegada de frente Carlinhos, chapa com a Pegada de frente Chego na balada, vixe, é só as toques Preparo o redleiro com gelo e o siroque Elas tão no clima, tão querendo mexer Ao som do chapadão a galera vai mexer Preparo o isque aí que o seu patrão chegou O camarote é VIP, pode chegar que eu tô Preparo o isque aí que o chapadão chegou O camarote é VIP, pode chegar que eu tô Chego na balada, vixe, é só as toques Preparo o redleiro com gelo e o siroque Elas tão no clima, tão querendo mexer Ao som do chapadão a galera vai mexer Preparo o isque aí que o Carlinhos chegou O camarote é VIP, pode chegar que eu tô Preparo o isque aí que o chapadão chegou O camarote é VIP, pode chegar que eu tô Uh, pa, e essa nota Carlinhos, chapadão, pega pra ti E aquele abraço pra minha parceira Jó E toda a galera de Majós e Doro Alagoas Bora bebê Uh Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Arruma outra desculpa Porque essa não cor Anda dizendo por aí Que está com o novo amor Na realidade é outra Em seu pensamento estou Uh Vai doidão Uh Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby Quem você ama tá cantando pra você E pode passar Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Arruma outra desculpa Porque essa não cor Anda dizendo por aí Está com o novo amor Na realidade é outra Em seu pensamento estou Uh 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 Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby Quem você ama tá cantando pra você Vai Vai E pode balançar De novo Buns Não tem O hvad O seu futuro eu já consigo 40-40 E aquele abraço pra o meu parceiro, o Elton e o Sandrade Bora bebê, vai, vai Caminho chapa não, pegada diferente Segundo e terço eu tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio numa balada Na sexta-feira é mulher, mulher, motel Segundo e terço eu tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio numa balada Na sexta-feira é mulher, mulher, motel No sabadão eu vou é para o forró E vou dançar até eu sair do sol Tem muita gente me chamando de bebim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto até no cabaré Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto até no cabaré Eu bebo sim, eu bebo sim Segundo e terço eu tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio numa balada Na sexta-feira é mulher, mulher, motel Segundo e terço eu tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio numa balada Na sexta-feira é mulher, mulher, motel Vai, no sabadão eu vou é para o forró E vou dançar até eu sair do sol Tem muita gente me chamando de bebim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Tô nem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto até no cabaré Eu bebo sim, eu bebo sim Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Gastar dinheiro não é da conta de ninguém Mas hoje eu vou rasgar dinheiro, gastar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Mas hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Rasgar dinheiro não é da conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Na minha mesa tem champanhe, tem xandão Mas eu peço pro garçom o uísque pra nós tomar Ele vai lá e me traz um cavalo branco Red, levo, black, levo, litro de ouro Mas hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Gastar dinheiro não é da conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Mas hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Gastar dinheiro não é da conta de ninguém Eu peço pro rasgar dinheiro, gastar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Gastar dinheiro não é da conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Mas hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Gastar dinheiro não é da conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Na minha mesa tem champanhe, tem xandão Mas eu peço pro garçom o uísque pra nós tomar Ele vai lá e me traz um cavalo branco Red, levo, black, levo, litro de ouro Mas hoje eu vou gastar dinheiro, vai Rasgar dinheiro Gastar dinheiro não é da conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Mas hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Rasgar dinheiro não é da conta de ninguém Mas hoje eu vou rasgar dinheiro, gastar dinheiro E nesse mundo a gente só vale o que tem Vai! Alô meu parceiro, olavo, césar, produções Aqui no abraço E toda a galera do Pernambuco Tô chegando Farei no quedos, top do pôs-te, das or Griffin Hora 상황 E o meu CD toquei no Farid Abg Paridão de som, a galera tá no clima e tá dançando Daqui a pouco eu vou comer batom Olha, parei no peixe, copi no post de gasolina Olha, peguei o meu CD, toquei no paridão de som A galera tá no clima e tá dançando Daqui a pouco eu vou comer batom Eu vou comer batom, eu vou comer batom Daqui a pouco eu vou comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Daqui a pouco eu vou comer batom Eu vou comer batom, eu vou comer batom Vai, daqui a pouco eu vou comer batom É pra comer batom, é pra comer batom No Pernambuco eu vou comer batom E pode balançar Parei no peixe, copi no post de gasolina Olha, peguei o meu CD, toquei no paridão de som A galera tá no clima e tá dançando Daqui a pouco eu vou comer batom Olha, parei no peixe, copi no post de gasolina Olha, peguei o meu CD, toquei no paridão de som Uma galera tá no clima e tá dançando Daqui a pouco eu vou comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Vai, daqui a pouco eu vou comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Daqui a pouco eu vou comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Daqui a pouco eu vou comer batom Eu vou comer batom, eu vou comer batom Daqui a pouco eu vou comer batom Carinho, chapatão, pegada de verde Vai! E aquele abraço do meu parceiro Marquinhos, Visões do Forró Tamo junto! Pode tocar, é só sucesso Mas eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Todos me chamam chapadão da madrugada Saio na sexta, só volto segunda-feira Chegando em casa, a coisa tá feia Minha mulher quer me bater no meio do povo Na sexta-feira começa tudo de novo Saio na sexta, só volto segunda-feira Chegando em casa, a coisa tá feia Minha mulher quer me bater no meio do povo Fim de semana começa tudo de novo Olha, não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Olha, não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Mas eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Olha, eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Saio na sexta, só volto segunda-feira Chegando em casa, a coisa tá feia Minha mulher quer me bater no meio do povo Na sexta-feira começa tudo de novo Saio na sexta, só volto segunda-feira Chegando em casa, a coisa tá feia Minha mulher quer me bater no meio do povo Na sexta-feira começa tudo de novo Olha, não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Olha, não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam chapadão da madrugada Não tô valendo nada, não tô valendo nada Todos me chamam cachorrão da madrugada Bora, bebê, bebê, bebê Bora, bebê, bebê, bebê Bora, bebê, bebê, bebê Não tô valendo nada, não tô valendo nada Falando nada, bebê, bebê Tá baçada Legenda por Sônia Ruberti